A criação de pássaros nativos precisa atender a uma série de requisitos exigidos pelo IBAMA e também pelo Código Florestal. Para os ambientalistas, as medidas são necessárias para evitar que pássaros brasileiros sejam retirados da natureza. Mas os criadores consideram as regras rígidas demais e pedem mudanças na lei. Os pássaros nativos do Brasil, como o canário da terra, só podem ser criados em cativeiro com autorização do IBAMA, órgão que fiscaliza a fauna. Os criadores desses pássaros afirmam que o Instituto tem impedido desnecessariamente a criação dos animais. Hoje nós estamos vendo uma restrição do IBAMA no sentido de querer impedir a comercialização dessas aves. Nós estamos sendo tolidos de algo que realmente não tem fundamento técnico. Nós queremos trabalhar dentro das normas, dentro da lei, obedecendo a Constituição e querendo ser respeitado pela sociedade, pelo trabalho de conservação que nós fazemos. Em reunião na Câmara, parlamentares e representantes dos criadores discutiram o projeto do novo Código Ambiental em análise na Câmara. Para os participantes, esta é uma oportunidade de dar mais autonomia aos criadores. Para que os passarinheiros não fiquem como vilões e como os próprios articuladores da devassa da fauna que não existe. Isso aí é uma cultura que já passou e nós temos agora que regulamentar e dar essa autonomia para que eles possam desenvolver esse trabalho. Há uma deturpação na legislação, inclusive criando embaraço, criando problemas para aqueles que de fato querem criar em cativeiro aqueles animais que nós podemos, não só aqui, mas no mundo inteiro, que tem como uma atividade lucrativa, mas acima de tudo como uma atividade, como um hobby. Mas para aprovar as mudanças, será preciso convencer os deputados ambientalistas. O grande criador de pássaros nativos é a natureza. Portanto, eles têm que ficarem exatamente onde estão. Nós somos absolutamente contra qualquer mudança no Código Florestal que possa facilitar essa criação de pássaros nativos. Nós não podemos confundir a natureza com interesses absolutamente econômicos. E você permitir uma mudança no Código Florestal para que você retire mais uma vez da natureza os pássaros nativos para você fazer uma criação comercial, isso é inaceitável. A Comissão Especial que analisa o projeto de lei do novo Código Florestal aprovou em julho o texto do relator deputado Aldo Rebello. Trata-se do projeto de lei de número 1876 de 99, que ainda será votado pelo plenário da Câmara. O relatório também pode ser consultado no portal da Câmara, como eu já disse, no www.câmara.gov.br, indo no link atividade legislativa, depois projetos de lei e, por fim, outras proposições.